Júlio do Carvalho 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 Suavidade ela mostra que tem, quebra balança não tem pra ninguém Suavidade ela mostra que tem, quebra balança não tem pra ninguém Suavidade ela mostra que tem, quebra balança não tem pra ninguém Suavidade ela mostra que tem, quebra balança não tem pra ninguém Um dedo na boca, mão na cinturinha vai no chão, manhinha vai no chão, manhinha Toda sanhadinha, surte braque Eu disse toda sanhadinha, vai ao vivo, no planeta sul Vai no chão, maninha, toda sanhadinha Vai no chão, maninha, vai no chão, maninha, vai no chão Suído! Suído! Sou de Black Sou de Black